E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys, e a gente tá aqui de volta com mais a partida de Heroes Evolved E eu tô com a freia desta vez E bora pra mid, vai? Cara, tô desde o demanho tendo a gravar e não tá rolando, cara Muito lagado, cara, esse servidor aqui Muito lagado mesmo, cara Tem que dar uma arrumada nisso aí Tá complicado jogar Vamos ver se a gente vai levar ele aqui Ah, eu não acredito que eu errei essa, maluco Era só acertar, pô Nossa, maluco O que aconteceu com a minha mira aqui? Nossa, não Não pegou, daí é mentira, cara Aquela ali Agora eu fiquei viajando aqui, mano Na merda de vida, mas eu vou continuar atacando Agora eu vazo Cara, não vou sair daqui ainda, cara Eu vou continuar aqui Que isso, velho Ah, eu vou morrer se eu for pra ali Nossa, mano Eu não sabia eu querer, tá? Pelo amor de Deus Mata ele, Heroes Isso Olha só A torre do meio ali, vaga Oh, meu Deus do céu Olha isso Olha isso, velho Olha o time, cara Olha o time rateando de novo Ai, cara Sem comentários Sem comentários, cara O time rateia demais Boa Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Valeu, Heroes Tô recebendo dano Cura 2 2 2 1 Oh, ade, peli vai Ui, DT Ui, DT Ui, Caceta Cara, os dois ficaram na merda de vida, cara É só tu atacar lá, filha Ela não tocou Tinha levado os dois se tivesse tacado Nossa, cara Que saco Boa O cara avançando sozinho Louco pra morrer de novo Nossa, cara, o meu HP Maluco Boa Boa Conseguiu fugir e tá valendo Beleza Cara Preciso mudar minhas runas, cara Preciso fazer alguma coisa Dar uma melhorada nas runas Tá complicado Tá complicado Boa Boa Ui, meu vida Caramba, cara Ele me arregaçou na vida, velho Vamos vir aqui, então Ver se eu consigo farmar um pouquinho aqui de vida Vaza, vaza, vaza Nossa, mano Me acertou Ainda como, velho Ai, ai, ai Que coisa que não dá pra entender, cara Vai deitar Morrer Morreu Não, filha Não, filha Não é pra ir que é pra tu mirar Ô, bichinho Esse era o ruim que eu acho do jogo, cara Mudar de alvo sozinho, tá ligado Vamos, vamos, vamos Boa Ai, ai, ai Ai, ai Beleza 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 Vamos entrar Vamos entrar aqui, velho Não tô nem aí Quero acabar com a partida Quero acabar com a partida logo Tô tá em excelência Tá em excelência Muito concentrado, velho Foi mal aí Beleza GG, é nosso Ui, tem três ali Boa Foi rápido, hein Cara, deu brecha A gente tem que terminar logo Não tem que ficar brincando na partida Vamos, dale, cara Beleza Eu perdi de manhã, cara Por causa daquele lag de esgramento, cara Que eu tentei gravar duas vezes e não deu Mas enfim Mais vinte agora pra recuperar Vamos ver como é que a gente ficou Beleza Nove barra três, cara Foi bom Temos uma farmada boa Temos que fazer uma build bacana Galera, essa build tá muito Muito, muito Boa pra freia, cara Se vocês quiserem pegar aí Essa build não tá completa, tá bom Eu vou tentar Fazer essa build Tela completa pra vocês verem Porque essa build tá muito boa mesmo, cara Vale muito a pena fazer essa build Ainda mais ranqueada Mas enfim, galera É isso Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom Se inscreve se você não é inscrito no canal Ativa o sininho Pra receber uma inscrição de vídeo novo Deixa nos comentários As sugestões de conteúdo As sugestões de itens com ela Qual skill upar primeiro com ela E aí, me ajuda aí, galera Beleza E aí, eu só queria agradecer a vocês por tudo Tá bom Peque esse like pra dar aquela força no canal Compartilha com os amigos os vídeos Galera, pra 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 tá Mostrando pra mais gente aí Compartilha com a galera aí Que vocês conhecem Que gostam de jogar também Compartilha com a galera aí Que vocês conhecem Que gostam de jogar também Compartilha nas redes sociais Me dá aquela força Me segue nas redes sociais também E é isso, galera Obrigadão mesmo Por ficar até o final do vídeo Vocês são os caras São os garotas Tamo junto É nóis E falo E falo E aí, eu vou te ver com a galera E aí, eu vou te ver com a galera